O primeiro encontro internacional de piano contemporâneo, ele nasceu justamente do desejo de encontrar de pianistas, amigas pianistas, que há um ano atrás, num encontro, depois de vários conceitos, pensamos, por que não fazer então realmente um evento de piano contemporâneo, um festival? E ao invés de chamar de festival, chamamos de encontro porque essa palavra é importante para nós, que é exatamente esse encontro, o encontro de diálogo, que representa também diálogo, trocas. É um evento que é fruto também de uma parceria institucional. A Escola de Música da UFMG, a Escola de Música da UENG, o Conservatório UFMG e a Fundação de Educação Artística. Porque o encontro é também institucional, não é só de pessoas, mas também institucional. Sim, e nós faremos uma série de palestras, concertos, nessa semana do dia 21 ao dia 25, e a programação toda pode ser conferida online. Eu gostaria de destacar três palestras que são, Então, me parece muito importante. E toda a programação é aberta ao público, é entrada livre. Então, a gente vai ter uma palestra que a Luciane vai oferecer na sexta-feira, no dia 23, no Conservatório, às 16 horas, que é exatamente a colaboração compositor-intérprete no século XXI. E a Luciane, ela tem essa experiência muito forte, então, essa palestra, ela não é só para pianistas. Aliás, nenhuma atividade é só para pianistas. Não, é, o resto é o público também. Mas é importantíssimo para os compositores também. E no sábado, vamos ter a palestra do Alexandre Zamit, que tem um tema muito interessante, que é Implicações e expansões performativas nas práticas pianísticas atuais. O Alexandre Zamit é um pianista também que tem se especializado muito em música contemporânea e é professor da Unicamp. Então, ele também faz um concerto, que é um concerto de encerramento, no domingo, às 11 horas da manhã, na Fundação. Mas no sábado, ele nos oferece essa palestra, às 17 horas, no Conservatório. E outra coisa que é importante também, que eu gostaria de chamar a atenção para esse encontro, é que nós teremos uma mostra de estudantes, ou seja, alunos de graduação e pós-graduação, que desenvolvem projetos de mestrado, iniciação científica e extensão, nas duas instituições, ou seja, na UFMG e na UENG, e que trabalham relacionados à música contemporânea para piano. Amanhã é o concerto de abertura, que todos os convidados vão tocar também. É um concerto coletivo. E no dia 22 fazemos o concerto do Cardassis. Às 7h30, no auditório da UENG, que era no Padre Eustáquio. Que também com o repertório que foi escrito para nós, com peças, algumas peças com eletrônica, peças com voz, e peças para o nosso duo. A UFMG e a UFMG e a UFMG e a UFMG e a UFMG. 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 A UFMG.